O Counter Strike completou nessa última quarta-feira seus 25 anos de idade. Com isso, diversos boatos sobre atualizações rondaram a comunidade e um deles é que o mapa The Mills vai substituir a Mirage no competitivo. O mapa The Mills foi desenvolvido por Catfood, que anteriormente já teve o mapa seu inserido dentro do jogo, a Tuscan. E no dia 17, Catfood posta em seu Twitter que estava ensinando algumas smokes no mapa caso nós precisássemos em breve. E o perfil oficial do Counter Strike respondeu com o GIF do The Office, aumentando drasticamente os rumores de que o mapa seria inserido no competitivo do jogo na próxima atualização, tendo em vista que estamos no momento de pausa competitiva e seria a melhor hora para fazer alterações drásticas dentro do jogo. O que é que essa mulher está me olhando também? Será que você perdeu o culo na minha cara? Meu Deus, e veia louca. Acha que está o mel mesmo só porque está bem saudável? Sai! Fora, jada! Não está vendo o notebook aqui, desgraçada? Papo de mulher, o cara é, rapaziada, o negócio é profitar do melhor e maior site de upgrade e abertura de caixas do CS. Usando o cupom TUSCHE você ganha 30% de bônus, além de participar do sorteio de uma M44 Hall e 10 Baioneta Crimson Web. É só preencher o formulário na descrição. É, como nós percebemos aqui, ó, o mapa, ele se passa aí na região da Holanda, tem vários moinhos aí, né? Tanto que mil significa moinho, é o nome do mapa. Ele é muito bonito, muito bem feito, aparentemente, só que tem um ponto que atrapalha muito aí, ó, os novos mapas que são adicionados, que é o nome das posições. Mas relaxa, nós vamos conhecer o mapa e eu vou te ajudar. Bom, o mapa meio por cima, vocês já viram, entendeu? Só que o que acontece? Quando o mapa é novo, é muito difícil você conseguir fazer caos aí pra esse mapa. Então nós vamos juntos aqui, rapaziada, nomear da melhor forma cada posição do mapa, entendeu? Aqui não tem segredo, né, mano? Fase TR, aí saindo pra cá, você encontra um grande escadão, ó, que sobe tanto do lado de lá quanto do lado de cá, que tem acesso pro meio do mapa. Aqui vai ficar por escadaria de Moisés. Não tem segredo, né? Ô, básico. Aí, beleza. Aqui, ó, é uma posição que você pode marcar o rush do CT no meio. Tem aqui um vestidinho, um balaio. Fica pro balaio esse lugar aqui, ó. Caiu pro meio, vai chegar aqui pra dar contato com o CT que vai abrir aquela posição lá. Chegou, travou tudo aqui, ó. Mal otimizado, hein? E aqui eu, sinceramente, não sei, mano. Vamos deixar essa posição aqui como se fosse o tartarão, né? O tartarão fica bacana. Tranquilo. Aí, vindo pra cá, você vai pro rumo do quê? Do Bombsite B, que é por essa caminhada. Tem essa posição aqui, que pode ser liga, né? Mas me lembra muito o escuro lá dos T2. Então eu vou chamar de Barack Obama. Aí, vindo pra cá, você tem uma ponte que dá acesso pro Bombe B. Só que nessa ponte, ó, tem um riozinho, mano. Todo craquento. E se você cair... Caixão em vera preta. Rio da bosta. Passando aqui pelo Rio da Bosta, você tem nada mais, nada menos que o quê? O acesso aqui, ó, pro Bombsite B, mano. Tem uns mercados... Tem uma frutaria aqui, tá ligado? Diferenciada, ó. Você comprar um negocinho. Só que, mano, eu vou chamar essa região aqui de Arapuca. Fica da hora, né? Desceu a Arapuca. Chegou no Bombsite B. Aqui, ó, é a tripla, né, mano? Padrão. Tem três caixas, é a tripla. Aí tem o cantinho aqui no Bombe. Os caixotes cheios de gás aqui, mano. Dá pra nós chamar de Luftwaffe? Aí, saindo pra cá, você já encontra o quê mais? Aqui, como você pode ver, ó, tem aqui uns pallets, mano. E, na minha opinião, isso aqui é lasanha bolonhesa. Então, vai ficar por bolonhesa essa região aqui, ó. Porque ela pode ficar aqui pegando um pixelzinho safado, ó. Só a cabecinha do sujeito passando lá. Aí, continuando a nossa caminhada. Aqui pra baixo, você tem um lugar afrodisíaco, mano. Como você pode ver, ó. Chegando pra cá, tem um deckzinho. Mano, toda essa região aqui, ó. Tanto aqui embaixo, quanto aqui. Vamos deixar por Acapulco, né? Acapulco fica tranquilo. Aqui já é a base CT, já. Tem um barzinho, base CT. Não tem como mudar o nome, entendeu? Base CT é base CT. Não tem, mas vai ficar, não tem que ficar louco. Aqui continua a região de Acapulco, beleza. E, vindo pra cá, você tem o bombear, certo? Porém, como se fosse vindo de terrorista. Vamos ver, primeiramente, aqui a situação. Eu sou um TR. Eu caí ali da escadaria de Moisés. Vim andando, vim andando. Opa! Tem uma região aqui do meio que a gente não nomeou. O CT, ele vem daqui, certo? Ele vem vindo, pá, e abre aqui no meio. Você pode ver que tem um saco de batata. Então, você pode chamar do quê? De boia fria, ó. Ó, 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 o CT tá na boia fria. Você vai ficar ligeiro já. Ó, você tá aqui de terror, o cara fala. Tem boia fria. Você vai abrir e dar duro nas batatas. Ih, mano. Eu gosto de dar duro nas batatas, também não dá. Abrir cortante nas batatas. Não, também. Vai abrir e vai matar o cara, certo? Aí, puxando pra cá. E vindo pra cá. Que a região do meio é aonde o TR vai querer invadir, né? A partir do momento que ele domina aquela situação, vai esmocar essa região. Que é aonde o CT vai dar contato. E vai passar reto pro bombear. Aqui, nós temos o quê? O bombe completinho, ó. Onde tem aqui uma peixaria. Uma rosquinha. Uma sorveteria. Essa escada, como já tem a escada ali de Moisés atrás. Aqui, vai ficar por Lambari. Tá no Lambari, entendeu? Aqui em cima, essa região completa. Sinceramente. Vamos chamar de salafrário. Ou por quê? Por causa que essa rosquinha, essa gelateria aqui, ó. É lavagem de dinheiro. Então, aqui fica por salafrário. Lambari. Desceu pro bombe. Chegou no bombe aqui, ó. São várias posições. Primeiro dentro do bomb site. Mais alguns paletes, certo? Então, vamos chamar do quê? Aqui vai ser sadia. Aqui nessa região desse paredão, vai ser perdigão. O pilar aqui, ó. Tá na seara. É, mano. Não tem segredo. É muito simples. Aí, vem aqui pro outro lado, aqui, ó. Um bote. Um negócio de remo. Aí, você apita, mano. O caboclo fica só por aqui, ó. Aí, pra cá. É a canoinha, né? E segue progredindo. Segue progredindo. Aqui é a canoinha invertida. Esse caminhão que acabou que ficar aqui, ó. Tá no contrabando, certo? Aí, tem mais uma posição do bombear aqui que eu acho que eu não... Ó, e aqui, ó. Que me lembra muito a inferno, certo? Parece como se fosse um cemitério aqui, ó. Só que, velho, esse cemitério, mano. Ela vai chamar do quê? De sarrafo. Sarrafo invertido. Como você pode ver, tem mais uma sarrafalhada aqui. Aqui, no dia a checa da base de terra. Aqui, dentro da escadaria de Moisés. Coisa arada. A única posição que faltou um nome, mano. É aqui, nesse troço aqui, ó. Paulão da Regulade. Não tem segredo, mano. É isso, ó. Os nomes do mapa você já tem, rapaziada. Não tem segredo, entendeu? Me diga você o quê que você achou desse mapinha cachorro, mano. E eu falo pra você que, na minha opinião, tirar miragem pra pôr essa desgraça aqui, ó. Seria a maior burrada do Counter Strike. Porque tirar miragem e deixar vertigo pra pôr um mapa aí, onde o nome da posição é papo de Acapulco. Chega pra mim ser uma afronta ao jogador caro de Counter Strike. Não sei você. Deixa o topiano nos comentários. Lembrando que tá rolando sorteio aí. É só você usar o cupom TUSH no csgo.net. Preencha o site aí, ó. FKSS.com Que tem o formulário. Eu vou indo nessa. Até o próximo vídeo. E falou. Tchau.